Assim que soube do acidente com o Davi Lucas, de apenas oito anos, um filme passou pela cabeça do Vinícius. Foi um sentimento de total desespero e revolta, né? Porque eu lembrei tudo que tinha ocorrido com meu sobrinho, né? Inclusive ele estava comigo no momento da queda, e aí eu fiquei, voltou tudo, como se tivesse sido com ele, entendeu? Revolta total. Em 2016, ele e o sobrinho, que na época estava apenas com sete anos, visitaram o mesmo parque onde Davi perdeu a vida. No mesmo brinquedo, conhecido como Vulcão, Ailton Gabriel Macedo sofreu uma queda de mais de dez metros de altura. E ele como estava na minha frente, ele foi, e aí devido a ele ser muito leve e muito baixinho, na época de sete anos, ele desceu nesse toboágua, e aí o peso dele não foi suficiente para chegar até o fim da pista. Nisso ele chegou mais ou menos uns cem metros para poder chegar ao final da pista desse toboágua. Ele achou que tinha acabado e colocou a perna para o lado de fora e foi sair. E aí ele caiu com a face direto no concreto, caiu no chão, estava tocando música, o pessoal estava tudo brincando, fazendo hidroginástica. De repente parou, viu só os gritos do pessoal, eu desci desesperado, né? Diferente do acidente do último domingo, o toboágua não estava em manutenção. Ele funcionava normalmente, mas segundo Vinícius, sem nenhuma orientação. Não tinha nenhum profissional orientando, organizando fila, entendeu? Geralmente em todos os outros brinquedos tinha, mas nesse no dia não tinha. Não tinha nenhum indicativo de placa informando restrição de idade, peso, altura. A criança despencou direto no cimento. A Ailton sofreu traumatismo craniano, teve várias fraturas pelo rosto e um coágulo no cérebro. O menino precisou passar por cirurgia para colocar uma placa no rosto. A família não registrou o boletim de ocorrência na época e decidiu falar agora porque eles imaginavam que o clube, depois do ocorrido há seis anos, tivesse tomado os cuidados necessários. Na nota divulgada pelo De Roma, inclusive, sobre o caso do Davi, o grupo diz que em 50 anos o lugar nunca tinha passado por uma tragédia dessa magnitude. Vinícius não concorda e espera que mais nenhuma família chore por algo que poderia ter sido evitado. Eu tenho convicção que a justiça seja feita e que isso não aconteça. Essa tragédia que aconteceu com essa família e com a minha também não aconteça com outras famílias. A gente ficou extremamente consternado, abalado em vários aspectos devido a essa tragédia do garotinho que faleceu. A gente ficou extremamente consternado, abalado em vários aspectos devido a essa tragédia do garotinho que faleceu.